Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão, né? Pra você ver como é que o Brasil é um país altamente sério de pessoas de uma moral incrivelmente fantástica que tá nesse governo, né? O Fábio Porchat, que é um comediante, expressou a opinião dele, né? Tá aqui, que ele não queria ter filhos nessa fase da vida dele, né? Ele falou que é o inferno ter filhos. O maior medo é perder o que construímos. Ele com a esposa, somos muito companheiros. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz. A gente compra as maluquices um do outro e filho atrapalha. Ele disse isso numa entrevista, né? Beleza a opinião dele, se ele não tem maturidade pra ter um filho, razão dele. Em qualquer país do mundo, e essa é a opinião dele, tudo beleza, né? Show de bola. Mas a gente não tá vivendo num país normal, né? Porque a ministra da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, né? Fez uma crítica humorista, né? Dizendo que ele não pretende ter filhos com a esposa. Quer dizer, agora o governo quer te obrigar a ter filhos com a sua esposa. Se você casar e não tiver filhos, olha, o governo tá aqui dizendo que você tem que pedir desculpa. É uma coisa grave. É? Você tem que fazer, olha, casou, tem que ir pro mato fazer em eco-inheco. E tem que ter filho. É? Isso me lembra, né? Uma vez, quando o Papa Francisco falou que os católicos não são coelhos, né? Pra ter um filho atrás do outro no meio do mato. E aí um cidadão, né? Veio criticar o Papa Francisco, né? Dizendo que ele é comunista, que ele é modernista. E eu perguntei pro cidadão, em dez anos de casamento, quantos filhos ele tinha? E ele falou, dois. É, o cara falou dois. Dez anos de casamento. E é esse pessoal, né? Dessa moral maravilhosa, ilibada, linda, que quer ditar quantos filhos você quer ter. Ou se você não quiser ter filhos. Pode ser que nessa fase da vida, o pochão não queira ter filhos. Pode ser que daqui a pouco ele mude de ideia. Entendeu? Porque daqui a pouco ele vai ter, olha, você vai ter que casar. Vamos obrigar todo mundo a casar, porque é legal isso. Ah, eu quero ser padre. Não, vamos casar. O pai tem que casar, o casal tem que ter uma centena de filhos. Que coisa linda, que coisa básica. E quem cuida depois? filhos. Ah, aí é outros 500, né? E tal. O importante é que se tenha filhos. Quem cuida depois, que se dane. Se vai morar todo mundo embaixo da ponte e morrer de fome, que se dane. O Estado não tem direito, tá? Numa democracia, de dizer quantos filhos você tem. E tão pouco. Fazer você pedir desculpa por uma opinião que você tem. Porque começa assim. Daqui a pouco você só pode dizer o que o Estado quer. E se isso não é ditadura, eu já não sei mais o que é. Então, gente, esse meu recadinho, né? Se você tá com raiva, morde a testa. Ou então vai ter filho no mato que nem coelho. Eu tô chegando a seguinte conclusão. Que o maior cristão neste país foi o Mr. Catra. Paz e bem pra todo mundo. E até a próxima. Amém.